O hino 203, a tonalidade é Ré maior. Unidade de tempo a semínima, unidade de compasso a semibreve. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever. A Ré do Ré mi Ré la do Si, Sol Si La Mi Sol Mi Lê. La La Sol La Si La Sol La Fa, La La Sol La Si La Sol La Fa. Lá, ré, ré, do, do, mi, sol, sol, si, si, lá, lá, ré, fa, 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 mi, ré, do, ré 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 E 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 E um, dois e 3 e 4 e 1, 2 e 3, 4 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3. 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3. 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3. 1 e 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3. 1 e 2, 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3. Ta-ti-ta, ti-ta, ti-ta Ti-ta, ta-ti-ta, ti-ta, ti-ta Ti-ta, ta-ti-ta, ti-ta, ti-ta Ta-ti-ta, ti-ta, ti-ta, ta-ti-ta, ti-ta, ta-ti-ta, 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 ta-ta, ta-ta, ta-ta La, La, Sol, La, Si, Fa, La, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Do, Si, La, Fa, La, Re, Do, Re, Mi, Re, La, Do, Si, Sol, Si, La, Mi, Sol, Mi, Re, La, La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Fa, La, La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Fa, La, Re, Re, Do, Do, Mi, Sol, Sol, Si, Si, La, La, Re, Fa, 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 Mi, Ré, Dó, Ré. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever.